Este é um instrumento de muito valor, é um instrumento histórico que é muito importante e que tem uma sonoridade lindíssima e que poderão ouvir no sábado à noite. Estes dois concertos têm por base um bocadinho de música de vários países da Europa, portanto Portugal, Espanha, Inglaterra, França e também Bach, o grande Joanne Sebastian Bach, compositor alemão. Digamos que o público aquece-nos, não é? Sem público, para o músico que toca, com público ou sem público. Em termos de execução é a mesma coisa, porque estamos sob alguma pressão e queremos mostrar aquilo que um instrumento é capaz de fazer, mas seria mais quentinho se estivéssemos aqui pessoas a assistir. Sim, o balanço é positivo. É claro que em termos de público presencial, estamos sempre num contexto com menos público presencial naturalmente, mas em compensação os números online, quem nos assiste a partir de casa, e não estou a falar de uma casa aqui no país, estamos a falar de uma casa em todo o mundo, porque temos pessoas a assistir de todo o mundo. Portanto, o balanço é muito positivo em termos de números de alcance e de audiência. A CIDADE NO BRASIL